Voltei de novo, eu te dei uma sumida por causa que o celular deu um problema aqui e eu perdi a conta do celular, a conta aqui do YouTube, aí eu tentei e agora que consegui. Vou dar uma volta aqui no mato aqui, eu tinha feito uma varrida aqui só para me entrar aqui por dentro da mata, aqui na selva que eu fiz recolhado de manga, ele está aí ó, seco, 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 aqui eu fiz a varrida só para me andar, olha o tatu andando de noite, ó, debaixo do pé de jatobá, eu fiz a varrida aqui mas está furado dele, Eu vou lá hoje lá na selva ver como é que está o movimento, ó furadinho Eu vou andando aqui ver se eu vejo algum bicho, o jaco, o jaco rã Está difícil aqui, aqui deve ter um tatu de mar aqui É isso aí galera, eu voltei, estou na ativa de novo, a casa do tatu ali ó, aqui está seco, ó Aqui é ruim que o bicho vejo a gente de longe, sente Aqui está furado só do tatu galera Aqui é um pesão de jacara andar, olha aí, tem muito assim mas não Que furado aqui dos bichos de noite cara É isso aí galera, quando chegar na selva eu mostro para vocês Falou galera Quando chegar na selva, com medo tudo, aí fui peguei a outra selva ali que não estava prestando, aí fui botei aqui As manga, os caloços de meia, eu cheguei aqui na capoeira que tem aqui, cheio de buraco de tatu Tem um ali, outro ali para ali, debaixo dessas moita aí ó, é muito aí ó, aí eu deixei aqui a selva aqui Aí eu vou ver o que vai dar essa semana Aqui tem muito tatu, porque tem muito pati ó, vai ter esses coquinhos de pati Se quer de ver algum, acho que não dá não Coquinhos de pati Vamos ver ó, olha o sol atrapalha Uns coquinhos que os tatu gostam de ficar fuçando Aqui entendeu no chão Fulado dos pebres aqui de todo lado Aí o pau que eu vou ficar É aquele dali ó É pertinho mas não O bicho não há de ver não Ficar lá em cima bem quietinho Que quando eles parem ser no mato, os lagos tiram Mas eles chegam aqui ó, o pau que deve atrapalhar É isso aí galera Eu voltei de novo ativo Agora eu vou Não sei se eu vou ficar hoje aqui Eu vou ver o que vai dar Acho que eu vou ficar hoje aqui Eu vou gravar menos vídeo para Para não ficar parado É isso aí, se der alguma coisa Eu posto, se não der também posto Parou galera Então aqui tá brabo ó A represa aqui ó Tá nas últimas águas Aqui tá escasso bicho A água que tem essa daqui tá secando Tá secando é tudo A mina venderia de cima ó Aqui tem um bicho andando aqui A água que tá acabando a água Tem esse cantinho de água aí Vou mostrar mais de cima aqui Isso aqui tudo aqui era água Agora tá difícil Olha aí galera, a represa aí é só um pouquinho de água Só passarinho, sabiá Tem até muito aqui passarinho voando aqui Mas complicado ver os passarinho Fogo pagou Sangue de boi quer dizer É isso aí galera O vídeo é só isso mesmo Tá difícil aqui Tá difícil aqui